Música Repórter Berimbau, polêmico, investigativo e o mais bem informado do Rádio Paranaense Música Plantão de notícias da Rádio Nova Era A informação urgente no seu rádio Muito bem, oito horas e dezenove minutos e agora nós temos aí informações com o repórter Berimbau É a respeito de uma mega operação realizada em Ivaiporã, inclusive com muitas pessoas detidas E outros detalhes a respeito desta operação das polícias lá em Ivaiporã É com você, Berimbau Olha, vamos trazendo aqui as informações hoje pela manhã, na manhã desta terça-feira A gente já tinha informações de uma mega operação que estava sendo desenvolvida em Ivaiporã Mais de 10 viaturas, dezenas de policiais para cumprir 13, 14 mandatos de busca e apreensão e de prisão No município de Ivaiporã Uma quadrilha com base em Ivaiporã que vinha agindo pelo Paraná Assalto a ônibus, assalto a veículos em rodovias, tráfico de drogas e outros crimes São as acusações que pesam contra esses indivíduos que foram presos em Ivaiporã nessa terça-feira Vamos direto a Ivaiporã, Major Sagat que está na linha com a gente Vai trazer mais detalhes, Major Sagat que comanda nessa cesta independente Traz pra gente aqui os detalhes Major, bom dia Bom dia Berimbó, bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Era Agradecer primeiramente a população que através dela que se chegou a informação E fez com que o próprio Poder Judiciário expedisse os mandados de prisão E apreensão aqui no município de Ivaiporã Cabe salientar os ouvintes que foram na verdade expedidos 13 mandados de prisão E busca e apreensão na residência das pessoas que vou mencionar em instantes Onde nós conseguimos, a Polícia Militar conseguiu realizar 11 prisões Sendo que foi realizado uma em Londrina E as demais aqui no município de Ivaiporã Então na verdade foram conduzidos presos por mandado de prisão O Ale Fernandes Dionísio de Ivaiporã Em Londrina, Diego Canestre Moreira Em Ivaiporã, Diego Sapatini, ele já se encontra preso Foi semana passada com aproximadamente 9 quilos de maconha Com dois ricos que estavam adentrando com tóxico no município de Ivaiporã Douglas Tavares Oliveira, Gerson Aparecido de Souza Júnior Hugo Giovanni Tambalo, Lucas Esquiante Milanese Paulo Hiroshi Doprado Maia Barra, esse encontra-se, segundo informações dos familiares, viajando Mas enquanto comandado de prisão Renan Volpe Vieira Juan Alex Ruiz Dias Wolf Vigan Peterson Salles O Jonas Taylon Prado Salles, que encontra-se preso E também Manulo Muriel Médici Arabel Costa, que também já se encontrava preso esses últimos dois Vale se alentar que as informações foram chegando e até justificado o mandado de prisão E busca de apreensão por essas pessoas estarem envolvidas em roubo, assalto Há veículos em rodovias, em ônibus de turismo, método de drogas Então além dessas pessoas que foram conduzidas, já temos notícia A operação ainda não se findou, enquanto se ainda é em andamento Mas nós já temos notícia de que foram apreendidas armas de fogo tóxico E material de procedência duvidosa, bem como o material que eles tinham E que utilizavam para abordagem em veículos em rodovia Como aqueles sinalizadores que geralmente os policiais utilizam para fazer com que os veículos estacionem Coisas desse sentido Tudo correlacionado com as atividades criminosas que essas pessoas utilizavam Quando abordavam os veículos em rodovias Tanto nessa região quanto em outras regiões do estado A polícia já tem informação de algum assalto em rodovia que eles praticaram Algum que tenha ocorrido aqui na região, ou major? Extraoficialmente nós possuímos Isso também já se encontra em poder do poder judiciário Junto ao fórum Então, na verdade, foram esses elementos que fizeram com que houvesse a expedição desses mandados de prisões Agora, aquela questão da droga, dos 9 quilos que foram apreendidos Foi após aquelas prisões e apreensões que desencadeou essa Ou já era um processo de investigação que ocorria? Olha, veja bem Essas informações estão a caráter do poder judiciário Mas vale salientar que, por exemplo, o Jonas Por exemplo, o Diego Sapatini, semana passada Ele foi preso adentrando o município Juntamente com outras pessoas Com 9 quilos de maconha E contra ele já tinha esse mandado de prisão Então, tudo se correlaciona aos fatos delituosos que eles praticavam Que eram os assaltos, que eram o tráfico de drogas e coisas correlacionadas ao índice de criminalidade Agora, ao que tudo indica, então, Major Nós tínhamos aí em Vaipurã Uma verdadeira quadrilha instalada E que estava praticando crimes aí pelo Paraná, né? É, exatamente Posteriormente a imprensa, com certeza, divulgará As fotos dos envolvidos E, às vezes, nós, como nós tínhamos até dito De repente, para a comunidade local Pode ser até surpresa, né? De algumas pessoas que, de repente, foram encaminhadas com mandado de prisão Mas vale sentar-se e salientar Se houve o mandado de prisão é porque realmente Existe suspeitas fundadas, realmente, de participação dessas pessoas, né? Então, de repente, para a comunidade local Pode ser surpresa, né? Dessas pessoas, né? Envolvidas aí com a criminalidade Que atuavam, de repente, até fora da região, né? Então, com certeza, será surpresa, né? Para algumas pessoas envolvidas De determinadas pessoas aqui Do município de Ivaipurã Major, só para finalizar aqui A gente tem a sexta companhia independente A gente vai por ano Comando Major Sagatti Que tem, né? Conseguido uma credibilidade grande junto à população Já há algum tempo Pelo trabalho dedicado, sério Que vem sendo realizado E isso tem obtido sucesso, né? Com operações, com prisões Com apreensões importantes Esse é mais um dos grandes trabalhos realizados Pela companhia independente da Polícia Militar Então, é a companhia também dando esse respaldo Como o Major já disse no início aqui da reportagem A essa confiança na população, né? Exatamente O que nós queremos demonstrar é que a Polícia Militar Ela sempre está atuando É lógico, nós vamos ser sempre mais eficientes E mais eficazes De acordo com as informações Que vão chegando à própria comunidade Para que nós possamos estar focados Direcionados justamente naqueles problemas Que a sociedade está passando Que a comunidade está sofrendo Então, isso demonstra que é um trabalho em parceria As informações devem chegar da comunidade Para que a gente possa atuar E está aí mais um exemplo, né? Nós, recentemente, fizemos a apreensão De mais de 100 quilos de drogas Lá no município de Lunardelli Graças à denúncia Semana passada, mais 9 quilos Adentrando aqui ao município de Vaiporã E mais agora, né? Contando com a credibilidade do Poder Judiciário E do Ministério Público, né? Nos incumbindo desse cumprimento De mandados de busca e apreensão De 13 pessoas Então, isso demonstra Isso que a gente quer esclarecer para a sociedade A Polícia Militaria tem trabalhado com afinco Tem procurado atender bem a comunidade A gente sempre procura se aperfeiçoar cada vez mais E era importante que não tivéssemos ocorrência Mas, infelizmente, esse é um produto Gerado pela própria sociedade Mas a gente está sempre atuante Sempre fazendo com que haja diminuição Do índice de criminalidade Sob a nossa jurisdição Os policiais são abdicados São esforçados Vontade de trabalho Isso que é importante E basta a sociedade fazer com que A gente possa ser muito mais produtivos Do que somos hoje Sempre procurando atender bem A comunidade, a sociedade do Vale do Ivaí Viaturas e policiais foram vários Utilizados aí nesta operação? Exatamente Para o senhor ter uma noção Foram, no mínimo, 13 viaturas Direcionadas Pegamos algumas cidades Com vizinhas Para nos apoiar Tivemos essa necessidade Mas o resultado foi ótimo Foi positivo Isso que é importante Isso faz com que os nossos policiais Na verdade, tenham A cada dia que passa Mais vontade de trabalhar Na Polícia Militar Major, obrigado aqui pelas informações Parabéns mais uma vez Pelo trabalho, tá bom? A gente sempre está à disposição Queremos agradecer Ao Berimbau E a vossa emissora Que sempre tem dado Disponibilizado um carinho especial A Polícia Militar E informando a sociedade Dos resultados positivos Que ela tem Trazido em prol da sociedade A Polícia Militar A Polícia Militar Sempre está à disposição Dos 190 A comunidade Fica à vontade Em denunciar Aquilo que a gente Sempre propaga Preservando a identidade Do denunciante E relatando Os fatos negativos Que a sociedade está passando Um bom dia a todos E a Polícia Militar Aí as informações Então do Major Sagatti Ele que comanda A 6ª Companhia Independente Da cidade de Ivaipurã Trazendo pra gente As informações Da cidade de Ivaipurã E que comanda 14 municípios Aqui da nossa região E falando desta operação Pelo menos 13 presos Uma mega operação Pra tirar de circulação Uma suposta quadrilha Na região de Ivaipurã Com a prisão inclusive Na cidade de Londrina E aí